Na moto se trata tudo desse lugar, né? Esse tá muito caro? Ah, hoje em dia são uns 10 mil. Era, né? Hoje em dia não. Então essa rapadura vai pra Montes Claros. Essa aqui é pra Montes Claros, terça-feira. Pessoal, esse é o Léo, pequeno produtor rural aqui do município de Santo Antônio do Retir, né Léo? Léo, o que representa hoje pra você a roça? Vamos falar no natural, a roça, o meio rural. A roça pra mim basicamente apresenta tudo, né? Eu fui nascido aqui, fui criado, sobrevivo daqui do que eu mexo aqui, entendeu? Aí pra mim significa tudo. E ajudando a manter as tradições, a cultura de produzir a rapadura dessa forma tão bacana, né Léo? Arrancando mandioca ali pra fazer o polvilho também. Olha aí pessoal, olha aí pessoal. Olha lá, já tá arrancando a mandioca pra preparar o polvilho, ó. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, é uma propriedade rural. Isso aqui é Santo Antônio do Retiro, região do Alto Rio Pardo. Aqui tá incrustado no sertão das Minas Gerais. Esse é o nosso povo que eu falo que merece o reconhecimento, que merece o apoio, que merece respeito e dignidade. Olha só. Tem o Léo, que é o neto, tem a dona Francisca ali, que é a filha, tá vendo? E tem também aqui o seu Rufino, o patrono, o homem que iniciou a história dessa propriedade, dessa família. Importante sertanejo legítimo, né? Que trabalhou a terra, criou a família e deu exemplo pros filhos. Se os filhos hoje mantém as tradições, produzindo a rapadura, trabalhando a terra de uma forma correta, honesta, né seu Rufino? Parabéns, viu, seu Rufino? Que Deus abençoe o senhor poderosamente, viu? Saiba que o senhor é importante. Olha aí, pessoal. Isso é sertão mineiro. É norte das Minas Gerais. Hoje, tarde de quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Olha que lindo. Olha que lindo. E a minha companheira de estrada tá ali, ó. Ela que me ajuda a sair, desbravar o sertão pra mostrar essas belezas. Uma beleza como essa aqui, ó. Da Ana Francisca. Aí... E aí... E aí...